Está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer? Conheça no ping, teste e comprove, por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom KADOOGAMER você ganhará 30% de desconto. Link na descrição. É a primeira vez que a gente vai ligar e tem que ser especial, né? Vamos ver se vai funcionar, hein? Primeira vez com vocês aqui, hein? Tudo conectadinho, vamos ver se não vai explodir, hein? No 5, 4 e foi. Tá bichando aí, galera. Bom, galera, eu venho trazer uma gameplay para você descontraída, para você ir de 4K 3 rodando em 4K, galera. Isso mesmo, como vocês podem ver, né? É a resolução em 4K, o tamanho dos pixels em 4K. Depois eu vou fazer em 4K do Ultra Wide, galera, para vocês verem como que fica bonito, né? Esses pixels é como se fosse um monitor normal, né? De 1080p, só que em resolução que é meio diferente aí, né? Que seria o 4K. Porque 3.840 seria por 2.160 pixels, né? Você pôr uma casa para frente, aí vai dar mais ou menos pixels parecidos, entendeu? Ainda tem um pouquinho a mais aqui. Ou quase igual. E por último seria o... É o 5K, vamos dizer, as galera falam, né? Que é o 5K, né? Que é... Mas vamos falar que é o 4K do Ultra Wide, né? Eu acho que fica uma palavra mais bonita, né? Até que, enfim, consegui rodar meu primeiro jogo. Galera, vocês não têm noção, cara. Vou tentar deixar um pouco parado, vou tentar reindenizar na melhor qualidade possível para vocês verem, cara. O jogo fica incrivelmente lindo, velho. Mas vocês podem ver que ali o tamanho do mapa ali ficou bugado. Ele aumenta a resolução, ele diminui ali também, cara. É meio que doido mesmo, né? Aqui é a campanha que eu zerei já, né? É, já tá até zerado aqui já o que tava jogando. E assim tá muito bom, cara. Vou pular ali do paraquedas. A gente dá uma olhadinha para vocês verem. Depois eu coloco na qualidade... Ah, o gráfico, né? Não consigo nem mexer o ponteirinho. Olha o tamanho do ponteirinho. Tá minúsculo, cara. Tá aqui, olha lá. Tá, né? Qualidade Ultra. Entendeu aqui? Tudo aí, tudo ligado. Cara, fica muito bonito mesmo, velho. Olha a cor... Olha a água, cara. E, cara, eu pago um pau pra esse jogo até hoje, velho. Esse jogo tem uns gráficos... Muito foda, né, velho? É a X2070 rodando de boa aí, ó. A média de FPS, o porcento low. Não sei se tá funcionando nesse jogo. Se esse jogo é muito antigo, tá meio bugado. Tá dando a média mínima do FPS mínimo. Mas não caiu nem perto de 12, cara. Eu não entendo muito... Que ali o porcento low, ele se zingora, ignora, né? Mas a taxa de FPS ali... Taxa média, 82, é isso mesmo. Olha isso, cara. Que da hora. E... E... E em jogo, galera. Depois eu vou fazer um review da placa, né? Com o procededor Mender Rise da A600. Eu vou comentar com vocês e vou fazer um review depois, né? Vou comentar sobre as soluções. É, pra tirar o gargalo, etc, etc, né? Como ela é uma placa que eu vou exigir de vocês jogar acima do Full HD. Isso facilita pro Ryzen trabalhar muito melhor, entendeu? O Ryzen vai trabalhar muito mais bacana, galera, entendeu? É, porque em soluções altas, o Ryzen tira bastante... A comparação, assim, com o Intel, né? O Suman fica muito bom, velho. Aqui foi até o lugar que eu tinha vindo, aquela hora que eu fiz o teste com a RX 580, né? Cara, o jogo fica muito foda, velho. É que a DSR, realmente, ela deixa o jogo muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. E quando o modo sobrevivente, velho, o bagulho tá mó insano, velho. Tá mó insano, tá mó insano mesmo, velho. Vamos jogar uma game play um pouquinho pra vocês irem e matam. Mó treta, galera, mó treta mesmo, tá o jogo. Vamo lá, vamos treta com os caras lá. Essa explosão vai dar umas quedas mesmo. O jogo é bonito, mas até hoje ele é pesado, né, velho? Oh, 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 oh. Cadê, cadê, cadê? A situação de stress aí não aguenta, tá vendo? Nossa, o bicho tá doido aqui, galera. Olha, os caras estão atacados, velho. Olha lá. É, os caras são espertos. Você vê, cara, quando é a situação de stress ali do combate ali, o FPS ele dá uma queda mesmo, entendeu? Não segura, não. Você vê, ó? Deixa nós colocar aqui na qualidade ultra... Deixa eu te dar um corte aqui. Bom, galera, agora esse tamanho é em 5K, galera. Em 5K mesmo, cara. Olha isso pra vocês verem. Tá uma resolução absurda, cara. Cadê? Olha aqui, ó. 5.120 por 2.160, cara. Olha isso agora. Agora chegamos num acordo na resolução. Você vai ver que a resolução agora mudou, olha lá. Pode ver que o tamanho do bagulho ali na tela ficou pequenininho, entendeu? Ou seja, ficou no tamanho do tamanho da ultra-wide mesmo. Agora a tela ali ficou de boa. Olha como fica, galera. Tirando umas prints aqui. Olha como fica bonito, velho. No jogo, você pode ver que até no dia de hoje o jogo é bem pesado, cara, né? Olha ali. Até pro dia de hoje ele é bem pesadinho, velho. Eu tô na situação que não vai mais, cara. Ação concluída, ó. Viu só ali? Aí, galera. Muito bom, né? Que jogo, meu irmão. Olha os detalhes, velho, da areia no chão. Dá pra vocês perceberem, cara? Que vocês... Vê que dá uma diferença, velho. Olha só, cara. Que bonito. Olha. Olha só, cara. Obrigado.